Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Lucivânia e hoje estou aqui para trazer para vocês a videoaula desse tapete. Fiz ele há muito tempo atrás e muitas meninas me pediram se tinha videoaula e agora veio a oportunidade de gravar a videoaula dele para vocês. Eu usei ali na decoração, eu usei a flor viciada, que tem muitos vídeos aqui no YouTube e os botõezinhos também, tem muitos vídeos no YouTube que tem ele. E a folha tem aqui no meu canal. Tem a videoaula da folha, ok? Ele ficou com um tamanho de 80 de comprimento e 50 centímetros de largura. Ficou um excelente tamanho. Eu vou deixar a lista de materiais descrita logo aqui abaixo do vídeo e também as minhas redes sociais. Se queres me seguir no Instagram, eu vou deixar descrito aqui embaixo. Peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades. Se gostar dessa videoaula, deixe seu joinha. E se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder. Tá ok? Então vamos lá para a videoaula de hoje. Para uma melhor visualização, eu vou fazer a base que no tapete é com o fio preto, né? O maxicolo preto, eu vou fazer com o barroco natural. Então vamos fazer um cordão de correntinha, vamos fazer aqui a laçadinha inicial e vamos fazer um cordão com 54 correntes. Procure deixar ela folgadinha assim, ó. Não aperte muito o seu ponto, tá? Então vamos fazer um cordão com um total de 54 correntes. Fiz aqui o meu cordão com 54 correntes. Vamos laçar o fio e voltar, fazer um ponto alto na quinta corrente, a contar aqui da agulha. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta, vamos fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Assim, a gente vai fazer por todo o nosso cordão de correntes, vamos fazer um ponto alto para cada correntinha. Ele vai ficando assim, ó. Então, vamos fazer até aqui o final um ponto alto para cada corrente. Terminando aqui os meus pontos altos, eu fiquei com um total de 51 pontos altos. Na verdade, ficou 50 pontos altos, contando aqui com as correntinhas que a gente usou para virar aqui, a gente ficou com 51. aqui? Então, a gente agora vai pegar um marcador. Vamos pegar um marcador aqui e vamos marcar o penúltimo ponto. Aqui. Esse ponto aqui é o último ponto da nossa lateral. Esse último ponto já faz parte da curva. aqui, então, vamos lá. Aqui é onde eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais cinco pontos altos, que vai totalizar, na mesma corrente, um total de seis pontos altos, contando com esse aqui. Cinco pontos altos, então, vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando com aquele que a gente tinha feito lá, ficamos com seis pontos altos na mesma correntinha. E aqui, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Para cada correntinha, um ponto alto. Então, aqui é o ponto da curva. Esse aqui, onde tem o marcador, é o nosso primeiro ponto alto da lateral, então, é nele que eu vou começar... Aqui, a lateral do outro lado, fazendo um ponto alto, que vai ficar reto, ok? Então, essa aqui também eu vou marcar. Aqui, que tá reto com esse aqui, então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, né, para cada correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto. Um ponto alto. Ó, vai ficando assim, ó. Entre um marcador e o outro marcador, aqui a gente ficou com seis pontos altos. Então, vamos seguir assim até lá no final. Fiz aqui os meus pontos altos, né, ó. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que lá do outro lado. Aqui no penúltimo, aqui eu fiz até o último, ok? Aqui no penúltimo, a gente marca que aqui também é o nosso último ponto da lateral, ok? Vamos fazer assim e vamos marcar esse ponto alto aqui também. Então, esse ponto alto reto com esse é o último ponto da nossa lateral. Sendo assim, aqui a gente já ficou com dois pontos altos que pertencem à curva. Um, dois. Então, a gente precisa na curva um total de seis. Então, no mesmo lugar aqui, a gente vai fazer mais quatro pontos altos. Aqui na mesma correntinha de base. Um, dois, três, quatro. Quatro, assim. Então, a gente ficou aqui. Aqui o nosso último ponto da lateral. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco. E esse aqui, seis pontos que pertencem à curva. Então, aqui vamos fechar aqui na terceira correntinha. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, a nossa curva ficou igual lá do outro lado. Seis pontos altos nas curvas. E aqui a nossa lateral de um marcador aqui. Desse ponto do marcador até esse outro marcador aqui. E a gente ficou com um total de quarenta e nove pontos altos de cada lado, tá? Ficaram iguais. Quarenta e nove de um lado, quarenta e nove de outro. E nas curvas, seis pontos altos cada curva. Beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui esse nosso marcador que a gente vai trabalhar nesse ponto aqui onde ele está. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo. Então, eu vou para o próximo ponto alto fazer um ponto baixo. Pegando as duas alcinhas do ponto. Aqui eu faço um ponto baixo. Subo mais duas correntes. E vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto de base. Pegando as duas alcinhas do ponto. Aqui, ó. Pegando as duas alças. Então, vamos lá. Assim, ó. Assim a gente vai ficar. E o nosso marcador, a gente volta a colocar ele aqui, que ele fica aqui no primeiro ponto da nossa lateral. Aqui onde a gente subiu as duas correntinhas, na segunda correntinha a gente coloca o nosso marcador, que ele fica reto aqui com essa do outro lado. Ok? Então, aqui a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa lateral. Cheguei aqui no último ponto alto da lateral. Aqui eu vou tirar aqui o meu marcador. Vou transferir ele agora para a próxima carreira. No lugar dele aqui, eu vou fazer um ponto alto e vou colocar ele de volta aqui. Que aqui fica sinalizado que é o último ponto alto da minha lateral. Aqui, então, chegamos aqui na curva. Para a curva, nós temos seis pontos altos. A gente vai fazer dois pontos altos para cada ponto alto da curva. Então, vamos ficar com um total de doze pontos altos. Então, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze pontos. Então, a gente vai tirar o marcador daqui, vamos passar ele também para a carreira de cima. Vamos fazer um ponto alto aqui onde ele estava. e vamos colocar aqui o nosso marcador aqui, que aqui é o meu primeiro ponto alto da lateral. Então, aqui a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa lateral. Lá do outro lado, na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez nessa, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês lá no fechamento da carreira. Ok? Então, só repitam o que a gente fez aqui, repitam lá do outro lado. Fiz aqui os doze pontos altos aqui da curva. Vou tirar aqui o meu marcador e vou prender na segunda correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto e fazer um ponto baixo. Aqui eu já vou colocar o meu marcador aqui nesse ponto, que é o nosso primeiro ponto da curva... Aqui eu vou subir duas correntes e vou fazer a lateral ponto alto sobre ponto alto de base. Cheguei aqui no meu último ponto alto aqui da lateral, vou tirar o marcador e transferir ele para a carreira de cima. Aqui eu vou fazer um ponto alto aonde ele estava e vou colocar o marcador nele. Então, aqui a gente vai começar agora a nossa curva. No primeiro ponto alto da curva eu vou fazer um ponto alto e no segundo ponto de base eu vou fazer o nosso aumento, que é dois pontos altos juntos. No próximo vou fazer um ponto alto. No próximo é o aumento, dois pontos altos juntos. No próximo um ponto alto, no próximo dois pontos altos juntos. No próximo um ponto alto, no próximo dois pontos altos juntos. Então, nessa carreira, vamos ficar com um aumento separado por um ponto alto. Lembrando que o nosso aumento é sempre no segundo ponto alto do aumento de base. Aqui eu fiz um aumento, um ponto alto sozinho, agora aqui eu repito o meu aumento. Um ponto alto e o aumento. Então, aqui a gente ficou com um total de seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. Então, aqui no próximo ponto já é o primeiro ponto alto da curva. Tira o marcador, faz o ponto alto e devolve o marcador aqui pra esse ponto. Eu estou fazendo assim, marcando sempre aonde começa e aonde termina a nossa lateral, porque a gente vai trabalhar para o nosso tapete com o fio preto. E com o fio preto é bem difícil pra gente ver aonde começa e aonde termina. Pra fazer a contagem de ponto com o fio preto é bem mais difícil, né? Então, assim fica mais fácil pra gente fazer a contagem. Aqui vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Por toda a nossa lateral vai ser assim, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que a nossa lateral de um marcador até o outro, a gente tem um total de 49 pontos altos. Fiz aqui a minha outra curva. Fiquei aqui com um total de seis aumentos. Repeti a mesma coisa que a gente fez lá na outra curva. Então, aqui, cheguei aqui no primeiro ponto, onde tem o marcador, no primeiro ponto alto da lateral, onde tem o marcador. Vamos tirar o marcador e vamos fazer um ponto alto aonde ele estava e vamos colocar ele aqui nesse ponto. Assim. Então, aí é nosso primeiro ponto da lateral. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente. E vou para o próximo ponto alto fazer um ponto baixo. Subi duas correntes. E vamos seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa lateral. Cheguei aqui no último ponto alto da lateral, vou tirar aqui o marcador, fazer um ponto alto aqui, onde ele estava e transferir de volta o marcador. Então, aqui, a gente chegou na nossa curva. Então, aqui, nesse primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, o aumento. Dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, que é aqui no segundo ponto alto do nosso aumento, vamos fazer o aumento. Então, essa carreira vai ficar assim. Um aumento separado por dois pontos altos. E o nosso aumento é sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. E aqui, dois pontos altos, que é o nosso aumento. Um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. E no próximo, o nosso aumento. E a gente repete isso por toda a curva. Ficando com um total de seis aumentos. Aqui, o último aumento. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. No próximo ponto aqui, é o primeiro ponto alto da lateral. Vamos tirar o marcador. Fazer o ponto alto. E transferir o marcador nele de volta. E aqui, começa a nossa lateral, que é ponto alto sobre ponto alto... Por toda a lateral. E a gente tem um total de quarenta e nove pontos altos. Ok? Então, o que eu fiz aqui, a gente vai repetir lá do outro lado. Aqui na outra curva, a gente vai repetir isso aqui. A mesma coisa. Chegando aqui, a gente faz a mesma coisa ali, transfere os marcadores pra próxima carreira. Aqui, fecha na segunda correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. E vai para o próximo ponto alto e faz um ponto baixo. E a nossa lateral é só ponto sobre ponto. Cheguei aqui no último aumento aqui da nossa curva. Aqui, vamos tirar aqui o marcador. Fazer um ponto alto aqui onde tinha o marcador e vamos transferir o marcador de volta aqui nesse ponto. Então, aqui nesse ponto, a gente faz aqui um ponto alto. Não podemos esquecer que aqui a gente tem um ponto alto. Que é onde a gente subiu as correntinhas. E aqui, a gente vai fechar na segunda correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Assim. E vamos para o próximo ponto, fazer um ponto baixo. Todo início de carreira, vamos fazer a mesma coisa. Vamos sempre para o próximo ponto, fazer um ponto baixo. Para que nossas carreiras não fiquem marcadas aqui aonde começa e aonde termina. Aqui, onde a gente faz as emendas das carreiras, para que não fique marcado, a gente vai para o próximo ponto alto. Para iniciar a carreira com um ponto baixo e duas correntes. Laça e vai para o próximo ponto alto. Então, assim será todos os nossos inícios de carreira. Lembrando que quando a gente voltar aqui, a gente precisa fazer um ponto alto aqui nesse ponto aqui. Ok? Então, vamos fazer aqui a lateral, que é ponto sobre ponto. Fiz aqui os pontos altos da lateral. Cheguei aqui no primeiro marcador. Vou transferir agora o marcador para essa carreira. E aqui começa a curva da quinta carreira. A gente está na quinta. Uma, duas, três, quatro. A gente está na quinta carreira. Então, vamos lá. No primeiro ponto alto da curva, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, a gente chegou aqui no segundo ponto alto do aumento de base. Então, a gente faz o aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nessa carreira, a gente vai ficar com três pontos altos separando os aumentos. Aqui está o aumento. Um, dois, três e o aumento. Então, assim. A nossa base vai ter um total de seis carreiras. A primeira, na curva, a gente teve seis pontos altos. Na segunda, a gente dobrou a pontuação. Então, ficou doze pontos altos. A gente fez dois pontos altos para cada ponto de base. Na terceira, a gente ficou um aumento separado por um ponto alto. Na quarta carreira, a gente ficou um aumento separado por dois. Agora, na quinta, um aumento separado por três pontos altos. E na sexta carreira, vai ficar um aumento separado por quatro pontos altos. Lembrando que o nosso aumento é sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. E todas as carreiras, vamos ficar com um total de seis aumentos. Cada curva. E nas laterais, vamos ficar até o final, até a sexta carreira, sempre. Vamos ter um total de quarenta e nove pontos altos nas laterais. Aqui, eu fiz os últimos três pontos altos e aqui, o meu último aumento da curva. Aqui, o primeiro ponto alto da lateral. E assim, a gente vai seguir, fazer toda a lateral, ponto alto sobre ponto alto de base. Vamos repetir lá na outra curva. Vamos repetir o que a gente fez aqui, que vai ficar um aumento separado por três pontos altos. E um total de seis aumentos nas curvas. Fiz aqui a outra curva, repeti o que eu fiz nessa curva aqui. Eu repeti aqui. Então, ficou um total de seis aumentos separado por três pontos altos. Cheguei aqui no meu marcador. Vou tirar, fazer um ponto alto aonde ele estava e transferir ele aqui para esse ponto. Aqui, no próximo, vamos fazer um ponto alto. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto baixo. E duas correntinhas, que aqui a gente dá início à carreira de número seis. Então, vamos fazer a lateral, que é ponto sobre ponto. Fiz aqui os pontos da minha lateral. Cheguei aqui no meu primeiro marcador. Vou fazer um ponto alto. E vou transferir o marcador aqui para ele. Aqui, vamos começar a curva. Então, essa curva aqui vai ficar... No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. Aqui, vamos fazer o aumento. O que a gente fez no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Aqui, vamos fazer um, dois, três, quatro pontos altos e o aumento. Um, dois, três, quatro pontos altos sozinhos e o aumento. Então, vai ser assim a nossa curva. Vamos repetir assim, lá na outra curva do outro lado. Aqui, a gente faz o aumento. Vamos ficar com um total igual de seis aumentos. Separados por quatro pontos altos. Então, assim, a gente vai dar continuidade à nossa carreira. Eu vou fazer aqui a minha, né? Eu sei que vocês não vão mais precisar que eu faça toda a carreira com vocês. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira. Ó, aqui eu vou fazer agora o meu último aumento. No último aumento, eu chego aqui no meu marcador. Então, aqui tem um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. Separado por quatro pontos altos. Então, a nossa curva fica assim. Olha, fica perfeita. Beleza? Então, o que a gente fez aqui, vamos repetir aqui do outro lado. Nas laterais, a gente vai ficar quarenta e nove pontos altos. Então, eu vou fazer essa minha volta e volto com vocês aqui no fechamento da carreira, pra gente iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer um ponto alto aqui onde a gente iniciou e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha onde a gente usou pra iniciar a carreira. Só que eu vou pegar só essa alcinha aqui da frente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo e mais três correntes. Agora, a gente vai fazer as alcinhas pra receber o nosso primeiro bico. Vamos pular uma, duas, três pontos de base no quarto, pegando só essa primeira alcinha aqui, vamos fazer um ponto baixo. Três correntes. Pular uma, duas, três no quarto ponto, pegando só essa alcinha da frente, um ponto baixo. Um, dois, três correntes, pula um, dois, três no quarto, pegando a primeira alcinha, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer até chegar lá no nosso primeiro marcador. Cheguei aqui no meu primeiro marcador, que é onde indica o início da curva. Aqui, fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolas. Vai dar um total de doze, porque quando a gente voltar aqui, aqui vai ter mais uma argola. Então, vamos lá. Cheguei aqui no meu marcador. Vou repetir as três correntes. Só que aqui na curva, a gente vai pular só um total de dois pontos de base. Um, dois. E no terceiro, vamos fazer o ponto baixo, pegando na argolinha da frente. Uma, duas, três. Pula dois. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Pula dois. Pega na primeira alcinha. Um ponto baixo. Um, dois, três. Pula dois. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Pula duas de base. No terceiro, na primeira alcinha do ponto, faz um ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com um total de um, dois, três, quatro, cinco argolas aqui da curva. Na sexta argola, a gente vai fazer três correntes e vamos pular três de base. Isso só na sexta argola aqui da curva. Nas demais, vamos fazer três correntes. Pular dois de base. Na primeira alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pula dois de base. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pula dois de base. E no terceiro, faz um ponto baixo. Assim, a gente vai fazer por toda a nossa curva. Três correntes. Pula dois de base. E aqui no terceiro, que vai dar bem em cima do marcador, a gente faz um ponto baixo. Aqui indica que a gente já vai começar a nossa lateral. E na lateral, é as mesmas três correntinhas, só que pulando três de base. Nas curvas, pula dois. Só no sexto, na sexta argola, que a gente pula três de base. As demais, pula dois de base. Então, a gente vai ficar com o total na curva de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, vai dar doze argolas nas curvas e doze argolas nas laterais. A única modificação é aqui, na sexta argola da curva, em vez de pular dois de base, a gente vai pular três de base. O restante é pulando dois. E na lateral, de um marcador até o outro marcador, a gente vai ter um total de doze argolas pulando três de base. Então, eu vou fazer aqui as minhas e já volto. Terminei aqui a curva, fiz as doze argolinhas, todas pulando dois de base, só a sexta, que pulei três de base. Aqui, fiz três correntes e vou fazer aqui a alcinha aqui da nossa lateral, que nessa lateral a gente já fez só onze, né? Então, aqui a gente fecha pra fazer as doze. Então, ficou. Nas laterais, doze alcinhas e nas curvas, doze alcinhas. Então, deu um total de quarenta e oito alcinhas. Lembrando que esse nosso bico precisa ter uma quantidade de alcinhas em números pares. Eu vou fazer a minha base agora, passar para o preto, né? Lembrando que eu fiz no natural, só para melhor visualização. Mas, agora eu vou passar para o preto e daí volto com a minha base pronta. Aqui, vocês podem arrematar, cortar e arrematar o fio. Aqui, a minha peça já está no barroco maxicolo preto. Então, a gente vai entrar agora com o fio, com o fio decora e luxo. Então, a gente vai virar a peça pelo lado avesso. E a gente vai trabalhar aqui nessas alcinhas. Que quando a gente fez aqui as argolinhas, a gente pegou só na alcinha da frente do ponto. Então, ficou essa alcinha de trás aqui livre. São nelas que nós vamos trabalhar. Eu vou começar aqui, ó, nesse ponto aqui reto com o meu primeiro marcador. Aqui é onde eu iniciei a minha lateral. Aqui eu vou entrar agora com o fio decora e luxo. Então, aqui nas laterais vai ser igual. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Nas laterais a gente vai continuar tendo 49 pontos altos nas laterais. Então, de agora em diante, não precisa mais estar colocando o marcador. A gente só vai ter que cuidar que temos que fazer aumento sobre aumento. Só isso. Então, vamos fazer assim, ponto alto sobre ponto alto. A sequência dos aumentos vai ser a mesma que a gente vinha fazendo antes. Nessa última carreira aqui, nessa sexta carreira, ficou um aumento separado por quatro pontos altos. Então, nessa aqui, que nós estamos fazendo com o decore, vai ficar um aumento separado por cinco pontos altos. Não vai mudar em nada. Vai ser a mesma sequência, a continuação do que a gente estava fazendo antes. Então, eu vou fazendo aqui na minha lateral. E quando chegar ali nas curvas, nos aumentos, eu volto com vocês. Pra gente fazer juntas. Daí, o pelinho maior vai ficando pro lado direito da peça. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, com o fio preto. Não dá pra ver muito bem, né? Mas aqui está, ó. O meu primeiro aumento. Então, no primeiro ponto alto do aumento, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto alto do aumento, eu faço o meu aumento. Dois pontos altos juntos. Agora, vamos fazer... Se na carreira anterior, a gente teve quatro pontos altos separando um aumento do outro, nessa carreira, vamos ter cinco pontos altos pra depois fazer o nosso próximo aumento. Cheguei aqui no nosso próximo aumento. Então, aqui está o meu aumento. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Agora, aqui já é... O próximo aumento. Contando assim, fica melhor do que tentando ver onde tá os aumentos. Porque contando assim também não dá erro. Ó, fiz meu aumento. Aí, um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos sozinho. E aqui, já cheguei no meu aumento. Então, dois pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora, o aumento. Então, em todas as carreiras, nós vamos ter um total de seis aumentos. deino. No, o aumento. Aqui. Fiz cinco pontos altos, e aqui já cheguei no meu próximo aumento. Aqui são dois pontos juntos. Ok, mais cinco pontos altos. Lembrando que a gente tá fazendo aqui nessas alcinhas de trás do ponto que a gente deixou livre. Cinco pontos altos, e agora aqui o aumento. Assim. Então, ficou assim, ó. Aqui já foram feitos os seis aumentos. Nas laterais, é ponto sobre ponto. Não tem nenhuma alteração. Se nessa carreira a gente teve um aumento, entre um aumento e outro, a gente teve cinco pontos altos, na próxima vai ter seis pontos altos, e assim por diante. Cada carreira vai aumentar um no espaço entre um aumento e o outro. Ok? Ó, cheguei aqui no meu primeiro aumento dessa outra curva. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. No segundo ponto alto do aumento de base, eu faço aqui o meu aumento. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e repito o meu aumento. Ó, que é dois pontos altos juntos. Agora, faço mais cinco pontos altos. Cinco pontos altos. E agora, já cheguei aqui no meu aumento. Então, dois pontos altos juntos. E vamos seguir assim, fazendo na próxima carreira, esse aqui tem cinco pontos altos de separação, no outro vai ter seis, no outro vai ter sete, e assim por diante. Beleza? E nas laterais, é ponto sobre ponto. Cada curva tem seis aumentos por carreira. Dei aqui uma adiantada no meu. Fiz um total de seis carreiras com o fio barroco decora e luxo. Eu fiz aquela que a gente tava fazendo junto, depois fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco. Então, no total, ficaram seis carreiras. Todas elas, da mesma forma que eu passei pra vocês, com a mesma quantidade de aumentos, aumentos em cima de aumentos. Olha, ele ficou assim. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos virar agora pro lado direito. Até então, a gente tava trabalhando do lado avesso. Agora, vamos trabalhar aqui do lado direito. Com o fio branco, maxicolo branco, vamos fazer agora uma carreira de pontos baixos. Vai ser ponto sobre ponto. E aumento sobre aumento. Cheguei aqui na minha curva e aqui no meu primeiro aumento, olha. Aqui, dois pontos juntos. Dá pra ver bem aqui pro lado avesso. Pelo direito, como tem muito pelinho, não dá. Mas aqui eu cheguei no meu primeiro aumento. Então, aqui no segundo ponto alto do aumento da carreira de base, eu vou fazer dois pontos baixos, que aqui é o meu primeiro aumento. Então, se na primeira carreira que a gente fez, foi um aumento separado por cinco pontos altos. Então, a gente veio na mesma sequência, então, aqui foram cinco de separação, aqui seis, aqui sete, oito, nove e dez. Então, essa próxima agora vai ser um aumento e onze pontos de separação entre um aumento e outro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, aqui a gente chegou no próximo aumento, olha. Tá aqui. Então, no próximo ponto, vou fazer dois pontos juntos, que aqui é o nosso aumento. Então, é só a gente ir contando assim. Mais um aumento, onze pontos baixos, mais um aumento, onze pontos baixos, até fazer os seis aumentos de cada lado. E na lateral, é ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da minha volta, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Fazer uma correntinha e no mesmo ponto fazer um ponto baixo. aqui vamos fazer um total de quatro correntes, duas, três, quatro. Vamos pular três pontos de base e no quarto ponto vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Quatro correntes. Um, dois, três, e no quarto, um ponto baixo. Assim vai ser toda a nossa carreira. Só vamos ter uma diferença que por duas vezes durante essa volta, vamos ter que pular, ao invés de três, pular quatro pontos. Eu optei por fazer isso aqui na minha lateral. Então, nessa lateral, em um momento aqui, em um espaço, eu vou fazer pulando quatro. E na outra lateral, na mesma altura aqui, eu faço a mesma coisa, tá? Eu vou medir aqui mais ou menos reto assim e vou fazer as alterações mais ou menos no mesmo lugar aqui na lateral. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Então, a gente vai ficando assim. Aqui, eu vou fazer nessa... Nessa altura aqui, eu vou fazer a minha alteração. Que é, ao invés de pular três, eu vou pular quatro e vou fechar no quinto. Assim, a gente vai fazer por duas vezes. Vou fazer uma vez aqui e uma vez lá do outro lado, na outra lateral. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. No quarto, um ponto baixo. O resto da volta vai ser toda assim. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha, como vai ficando. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. No quarto. Cheguei aqui na minha outra lateral. Ó, mais ou menos na metade. Olha, tem um marcador aqui e o outro tá aqui. Então, aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, eu vou fazer a minha alteração, que é pular quatro ao invés de três. Uma, duas, três, quatro. E aqui no quinto, uma, duas, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou fechar com um ponto baixo. E o restante é todos pulando três de base. Quatro correntes, pula três de base. Até o final da volta. Cheguei aqui no final da carreira. Eu vou fechar aqui, eu fiz aqui as quatro correntinhas. Vamos pular um, dois, três. E aqui no quarto, é onde a gente iniciou, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos ir pra dentro dessa argola aqui e fazer um ponto baixo. A gente ficou com um total, né, se você fez o mesmo tamanho aqui que eu tô fazendo, vamos ficar com um total de sessenta e três argolas. Lembrando que o nosso bico, ele precisa de um número de argola múltiplo de três. E sessenta e três vai, é múltiplo de três, vai dar vinte e um bicos. Fazer aqui duas correntes. E aqui dentro dessa argolinha, a gente vai fazer um total de nove pontos altos. Já contando com as correntinhas que a gente usou pra subir. Três, seis, nove pontos altos. Na próxima alcinha, vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Na próxima alcinha, vamos prender com um ponto baixo. E aqui na próxima, a gente já vai repetir o que a gente fez lá aqui nessa aqui. Nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, e nove pontos altos. Na próxima alcinha, fecha com um ponto, prende com um ponto baixo. Faz quatro correntes. Na próxima, prende com um ponto baixo. E na próxima, a gente já vai repetir os nove pontos altos. Então, o nosso bico vai ficando assim. Assim, vai ser toda a nossa volta. Só essa mesma repetição. Cheguei aqui no final da volta. Vamos prender com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Vamos subir um total de quatro correntes. Três, três equivale a um ponto alto e uma corrente de separação. Nessa volta, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Separado por uma corrente. Eu não vou pegar essa alcinha da frente. Eu vou pegar essa alcinha de trás e essa alcinha aqui mais atrás juntas. Assim. Ok? Aí, fica... Essa aqui fica livre. Então, vamos lá. Laça. Pegando aqui as duas, faz um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Se você quiser pegar só essa alcinha de trás aqui, pegar só ela assim... Não quiser pegar essa de baixo aqui, não precisa. Eu pego ela porque eu acho que o ponto fica mais firme. Então, aqui ficou um total de nove pontos altos separado por uma correntinha. Aqui, pra passar de um leque para o outro, vamos fazer uma corrente, prender com um ponto baixo aqui no meio, aqui nessa alça. Uma corrente, aí a gente inicia o próximo bico aqui. Então, a nossa volta vai ser assim. E aí, a nossa volta vai ser assim. Fiz aqui os nove pontos altos separado por uma corrente. Vou fazer uma corrente, prendo aqui nessa alça com um ponto baixo, uma corrente e já passo para o outro bico. Pegando aqui as duas alcinhas. Então, a nossa volta vai ficando dessa forma, nove pontos altos, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e inicia tudo novamente. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vamos fazer uma... Fiz um ponto baixo aqui, vamos fazer uma corrente e vamos prender aqui na terceira correntinha. Vamos prender com um ponto baixíssimo. Aqui a gente pode alongar o fio, cortar e fazer o arremate. Agora, a gente vai entrar com o fio preto, pra gente fazer o final aqui do nosso bico. Eu vou... Dar os nozinhos aqui, que eu vou passar com o fio preto aqui em cima e já faço o meu arremate. Aqui. Então, vamos lá. Aqui com o fio preto, maxicolo preto. Aqui no lugar onde a gente tem a correntinha antes do ponto baixo e uma correntinha depois. Então, a gente vai fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. Um ponto baixo, sem nenhuma correntinha, vamos aqui pro outro lado e a gente faz um ponto baixo. Então, assim. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo sempre aqui no espaço entre um ponto alto e outro. Uma corrente. E um ponto baixo aqui no espaço. Uma corrente e um ponto baixo. Então, o ponto baixo vai ser sempre aqui nesse espaço de uma corrente entre um ponto alto e outro. A gente faz um ponto baixo. E entre um ponto baixo e outro, uma correntinha de separação. Já vou arrematando aqui o meu fio. Então, aqui eu fiz. Desse lado aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer um total de três correntes. Aqui eu vou fazer um picô. Então, eu vou fazer um... Eu vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixo... Aqui dentro. Aqui, ó. Um ponto baixo. E no próximo espaço, um ponto baixo. Assim. Uma corrente... Um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma corrente. No próximo espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer. Também, cinco pontos baixos do lado de cá. Assim. Depois aqui, ó. Depois do ponto baixo, a gente tem um... Dois, três, quatro, cinco pontos baixos separados por uma corrente. Um picô. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos... Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos separados por uma corrente. Ok? Então, todos os nossos bicos vai ficar assim. Aí, daqui, pra passar pra esse, a gente não faz correntinha. Vai direto e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Ok? Então, vamos fazer assim por toda a nossa volta. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Então, a nossa volta vai ficar assim. Finalizando aqui a minha carreira, eu fiz aqui uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo aonde a gente iniciou. Pode travar o fio, cortar e fazer os arremates. Olha, nossos bicos ficaram assim. Depois, eu mostro por inteiro. Então, agora, a gente vai entrar com o fio branco. Novamente, a gente vai fazer agora, é nessas argolinhas aqui que a gente fez aqui atrás, a gente vai fazer o bico aqui. Com o fio maxicolo branco, vamos trabalhar agora nessas alcinhas aqui. Fazer um ponto baixo em qualquer das alcinhas. Prender aqui com um ponto baixo. Na próxima argola, vamos fazer um total de sete pontos altos. sete pontos altos. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Na próxima alcinha, vamos repetir os sete pontos altos. Assim. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, vamos repetir os sete pontos altos. Então, o nosso biquinho vai ficando assim. Vamos fazer assim por toda a volta. E na próxima, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto. Agora, vamos alongar o fio, cortar e fazer o arremate. Que agora, a gente vai entrar com o fio maxicolo preto. Agora, com o barroco maxicolo na cor preta, vamos prender nosso fio aqui em qualquer desses pontos baixos. Vamos prender com um ponto baixo. Agora, vamos fazer pontos baixos em cima de pontos altos, pegando só a alcinha do ponto, a alcinha de trás. Só uma alcinha. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto alto. Ele fica assim. E aqui, no ponto baixo, um ponto baixo. Então, vamos fazer assim a nossa volta toda. Só ponto baixo em cima de ponto alto, pegando só uma alcinha do ponto. Só a alcinha de trás. Vai ficando assim. Então, vamos fazer assim por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final da carreira. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. alongar o fio. Aqui, a gente pode cortar e fazer o arremate. Vou puxar ele para trás aqui. Depois, eu vou fazer o arremate. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como... Olha como fica esse bico. Eu vou fazer agora os meus arremates. Depois, eu vou vir com as aplicações das flores e folha e o botão. Olha aqui, pessoal, como ficou o tapete depois de pronto. Olha. Olha só o caimento dele. Ficou maravilhoso. Aqui, eu usei a flor viciada. Que tem vários videozinhos aqui no YouTube. Esse botãozinho também tem vários videozinhos que tem ele. E essa folha aqui, eu fiz ela... A videoaula eu tenho aqui no canal. Uma folha bem facinho de fazer e fica um detalhe maravilhoso, né? Pois é isso, pessoal. A aplicação... Aí, eu colei, né? Eu uso cola. Não uso cola nele todo. Eu colo só no meio. As beiradinhas assim, eu deixo solta que dá esse detalhe mais bonitinho. Olha, eu não colo aqui nas beiradas da flor, nem das folhas, nem dos botões. O botão eu deixo erguidinho assim. Eu acho que dá um ar de mais leveza, né? Mas, é isso. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo vocês. E se vocês gostaram, né? Deixe seu joinha. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.